Isso aí, vamos lá, ôi! Vamos falar o seguinte, nós vamos passar pela rampa. Rampa sempre tem que, no caso que você usa o pé encaixado, encaixa os dois pés para o pé não ficar solto, porque senão na hora de você puxar, se o pé estiver solto, vai acabar desandando e você perdendo a bike, escapando, caindo, alguma coisa assim. É bom estar com o pé firme. Quando a gente chegar no bico da rampa lá, uns dois metros antes, você para de pedalar, nós vamos devagar, aí você fica em pé, e a gente, se você puder no bico da rampa dar uma puxadinha, e lembrando, ó, freio só com indicador, tá? Não coloca os dois dedos no freio, não. Você vem atrás de mim, a gente vai devagar, então vem. Mas vem na minha velocidade, tá? Ó! Fica em pé, se prepara, e aí você executa a manobra com o corpo. Vamos lá. Chegou no bico, isso. Bom, vamos fazer mais uma ali? Vamos ver se o Chicão não vai atrapalhar a gente. Chicão, sai daí Chicão! Então, o que nós vamos fazer agora? Então, tem o dropzinho aqui que antecede lá o salto, aquele salto lá, é uma mesa, e depois tem o... o dirtzinho lá, tá vendo, né? Parece um pump track. Então, a gente vai fazer o quê? Quando você entrar no tapete, tá vendo o tapete? Você vai abaixar mais o corpo aqui, ó. Pode deixar o corpo mais aqui em cima da bike. Olhando um pouquinho pro rosto aqui na roda da frente, assim, ó. Não precisa colocar o corpo pra trás. Quando você chegar no bico do tapete, lá assim, você pega a barriguinha do tapete e puxa a bike pra cima, como se fosse aquele bob. Tá vendo o tapete? Quase no final dele, do meio pro final você já começa fazer o processo de puxar igual o bob. Então, você afunda o corpo, assim, mais ou menos um metro da rampa. Olha aqui, ó. Você afunda o corpo, quando chegar no tapete, você entra no tapete e já começa a fazer o processo de puxar. como se você quisesse ir pra lua, entendeu? Aí, fica em pé na descida agora, para de pedalar, aí... e puxa. Você só não tá puxando, tá? Ó, a gente vai descer aqui, ó. Sempre o dedo indicador no freio. Não usa dois dedos, porque quanto mais dedos você deixar a manopla, melhor pra você segurar, tá? Se você usa com o freio dois dedos, você tem menos dedos que se manopla, é perigoso escapar a mão. Então, ó, mantém. Aí, o manete aqui, a curvatura final, justamente pra você ter mais alavanca, o dedo não escapa, ó, tá vendo? E aí, porque a gente tem o freio a disco, ele é muito sensível, e não precisa mais que isso pra poder alavancar a frenagem. O que para a bicicleta é mais o freio da frente, o de trás, é lógico, ele freia também, mas ele é um comprimento da frente. A única coisa que você tem que fazer é manter firme, né? Ter a flexidade, né? De equilíbrio. O equilíbrio é importante pra descer, mas você não pode ficar perdido na direção. Mantém mais o braço firme. É lógico, se precisar virar, não é firme, duro, rígido. É uma firmeza com flexibilidade. Então, se precisar virar, só não fica com ele bobo, tá? A tua roda já pegou lá no barranco. Toda vez que você estiver descendo uma cava, isso independente de ser o lado esquerdo ou o lado direito, e você começar a pegar aqui na cava, a maioria das pessoas tentam sair da cava sem... Você tem que enfrentar essa cava, você tem que bater dela de frente. A gente chama de contra-estorso. Então, se eu estou aqui batendo, a partir do momento que eu faço isso, como se eu quisesse passar por cima dela. Então, se você chegar na cava, as pessoas o que elas fazem? Elas não fazem esse contra-estorso, entendeu? Porque daí você coloca o corpo para o lado direito, no caso aqui, e você mantém o contra-estorso, que é justamente para a bike voltar, ela volta. E aí o que acontece? As pessoas ficam com medo, se desesperam, e aí quando a roda começa a bater, ela pega e cai. Aí elas caem do lado, geralmente que é o barranco. Então é isso, está descendo, do lado direito também. Se você começar a bater, você vira de frente para o barranco. Isso a gente chama contra-estorso. E aí você força, força o guidão, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Batendo de frente, indo de frente com a parede, a bike volta e ela consegue. Você viu o que eu falei? Você viu a roda da frente pegando um pouquinho na parede? Sim. Mas saiu bem, você deu aquela equilibrada. Lembrando que é importante também o equilíbrio para você manter o joelho, o quadril, entendeu? Então a gente só faz uma passagem, mesmo assim é bom você dar uma puxadinha no bico. E aí depois tem mais três ou quatro sequências dos troncos. E o que nós vamos fazer? Sempre no bico dele, você vai dar uma puxadinha. Nós não vamos pedalar, vamos pedalar só para sair. Pedal sempre na plataforma horizontal, o teu pé de apoio, lógico, na frente. E os dois pés encaixados, porque toda vez salto é bom, você está com o pé encaixado para você não ficar perdido com o pé. Você quer que eu bora a frente de uma vez, não é? Você está aí na frente, não é? Não, não. Tadinho. Foi isso aí, não é? Nossa, fazia tempo que eu não vi você ficar cansada assim. Mas o que você tem que fazer, resumindo, você tenta simplesmente o teu corpo, a bike quando ela vai passar rápido, você vai ter que executar muito flexibilidade do joelho. O bike vai subir demais e o braço vai flexionar bastante. Eu vou fazer uma vez aqui, tá? E outra. Energia total. Se você estava cansado ali em cima aqui, você vai cansar mais ainda. Mas assim, tenta fazer pelo menos uma volta mais rápido. E assim, nunca faz um pump sentado, não tem a mínima condição de fazer sentado. Você vai fazer em pé e vai flexionar demais esse corpo. É super importante também ter um canal de retrato no pump track para você poder executar melhor as manobras. Então, vamos lá. Eu sempre falo com o pump track. É uma das coisas anaeróbicas mais difíceis para fazer. Deixa eu pegar a água lá. E aí, vamos lá. Eu já fico. Eu já fico. Boa noite.